Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um workshop inserido no nosso evento Dias de Jardim. Neste workshop vamos ensinar dicas e truques e soluções muito práticas para prolongar o tempo de vida das nossas máquinas de jardim. Motosserras, roçadoras e cortacebes é o que nós vamos falar e para nos falar sobre este tema temos alguém que é especialista na matéria. Temos um colaborador da loja Rua Merlândia Almada, dou as boas-vindas ao Rui Santos. Olá Rui, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite e teres participado nos Dias de Jardim. Só acrescentar que o Rui é um dos responsáveis para as reparações de serviço pós-venda do SPV e também faz reparações das nossas marcas próprias, as chamadas MDH, correto? Exato, é isso mesmo Rui. Faço não só as reparações como os diagnósticos. Muitas das entradas de reparações não são realmente entradas de reparações, são porque o nosso cliente ou não vê o manual de instruções ou entende mal o manual de instruções e então é aí que eu incido muito em mostrar como é o funcionamento de uma motosserra, de uma roçadora e explico algo mais que futuramente possa fazer falta. Claro, então contamos com a tua experiência e com os teus conhecimentos para nos poderes esclarecer. Pronto. Por onde é que queres começar? Qual é que é a máquina que tu esclareces? Pela parte mais importante nos motores a dois tempos. Ok. Então olha, antes que avances eu pergunto já, faço já aqui uma pergunta que de certeza que suscita algumas dúvidas. O que é que é um motor a dois tempos? Eu sei e algumas pessoas sabem mas tenho certeza que muitas pessoas exatamente não têm essa noção. Ou seja, para equipamentos como motosserras e roçadoras, corta-sebres, são máquinas que trabalham com certas inclinações, daí um motor a dois tempos. Porquê? É um motor mais leve e a lubrificação do motor é feita pelo combustível, a mistura do óleo com combustível. A máquina pode operar a direito, de lado, ao contrário, de todas as maneiras, porque não há perigo do óleo do motor dar a volta para cima, porque a lubrificação é feita no combustível. Já se fosse um motor a quatro tempos com cárter, não poderíamos inclinar a máquina. O óleo do cárter ia cair para dentro da máquina e a máquina deixava de funcionar. Então a diferença pode existir entre dois e quatro tempos. Exatamente. O motor a quatro tempos é mais indicado para equipar máquinas que trabalhem horizontalmente, tipo corta-relvas, moto-inchadas, escarificadores, tudo máquinas que trabalhem horizontalmente. E não há o perigo de transborda do óleo do motor para o lado, porque a máquina trabalha horizontalmente. Essa é a grande diferença. E acaba por ser uma norma de segurança, não é? Sim, uma norma de segurança, sim. Esse equipamento é mesmo próprio para trabalhar nivelado. Neste caso, o óleo, a mistura do óleo, acho que é a parte mais fundamental nas motosserras, nas motocressadoras. Porquê? É isto que vai prolongar saber fazer a boa mistura, prolongar a vida de uma motosserra. Exatamente. E então, se nós soubermos fazer isto, se soubermos fazer isto adequadamente, a nossa motosserra vai-nos durar eternamente. Saber fazer esta mistura é fundamental. Exatamente. Olha, trouxe aqui um exemplo. Esta motosserra é minha. Tenho-a desde 2016. E pronto, está... E tu tens esse cuidado, precisamente. Sim, sim. Porque faço a boa porcentagem de mistura de óleo. Devemos sempre ler o manual de instruções neste sentido. No manual de instruções, indica-se sempre a porcentagem que uma motosserra pode levar. Ou seja, um motor a dois tempos. Porque um motor a dois tempos pode levar diversas porcentagens. Esta Cast Airwings, eu sei que a porcentagem é de 1 para 40. Varia consoante o modelo da máquina. Exatamente. Uma máquina mais fraca pode levar uma porcentagem de 1 para 25. E uma máquina mais profissional pode levar uma porcentagem de 1 para 50. Então, explica mais detalhadamente o que significa 1 para 25, 1 para 50... Ou seja, nós quando falamos de 1 para 50, é uma parte de óleo para 50 partes de gasolina. Ok. 1 para 40, uma parte de óleo para 40 de gasolina. 1 para 25, uma parte de óleo para 25 partes de gasolina. Ou seja, quanto mais fraca é a máquina, mais óleo tem que levar na mistura com a gasolina, para a lubrificação do motor. Essa informação vem mencionada, segundo tu dissestes, no livro de instruções, não é? Exatamente. No manual de instruções, cada máquina, cada modelo tem uma porcentagem. Varia desde 1 para 20, de 1 para 50, há essas nuances. Portanto, as nossas Termings é de 1 para 40, o que eu sei. Uma maneira de fazer sem cometer esses erros não é irmos às bombas de combustível e, geralmente, como muitas pessoas vão, há aquelas maquinetas de antigamente e as misturas para se meter nas motorizadas. Não. Isso é errado. E é um erro que acontece com frequência. É um erro que acontece com frequência. Porquê? Porque o cliente não sabe fazer mistura e dá trabalho, tem que comprar gasolina, tem que comprar óleo e então recorre a essas bombas de gasolina. Geralmente, essas misturas são feitas quase 1 para 50, porque é para as motorizadas, que são refrigeradas a ar, como este motor também é refrigerado a ar. Só uma diferença, motorizada anda e é arrefecida pelo ar, pelo movimento. Uma motosserra está praticamente no mesmo sítio, não tem tanta refrigeração. Portanto, uma motorizada pode aguentar essa porcentagem, uma motosserra é mais sensível nesse aspecto. Portanto, temos que respeitar o manual de instruções quando há porcentagem de óleo que leva. Nesse caso já estava errado, porque seria 1 para 40 e estávamos a pôr 1 para 50, não é? Estimamos nós, porque nós não sabemos se aquilo está 1 para 25, é uma surpresa, vamos a umas bombas de gasolina, não vamos estar a perguntar ao senhor o senhor fez a porcentagem de 1 para 50, 1 para 25, aquilo é um combustível generalista para as motorizadas. Regra fundamental, seguir o manual de instruções. Exatamente, e ser o próprio utilizador a fazer o seu combustível, aí tem a certeza que ele está a ser bem feito. Eu próprio recomendo um frasco nivelador, este aqui é o ideal, não há hipótese de cometer erros, porque tem um nível... Frasco nivelador? Exatamente, nós vendemos nas nossas lojas porque neste ponto enchemos de combustível normal, ou seja, gasolina 95 octanas. Um combustível, gasolina normal, depois tem a graduação a seguir, quer máquinas que levem de porcentagem 1 para 50, 1 para 40, 1 para 25, 1 para 30. Ou seja, este frasco pode servir para várias máquinas. Aí não existe margem de erro. Não existe margem de erro. E a vantagem de termos este frasco, porque se nós utilizarmos um fabricante 5 litros de combustível e fizermos aqui a mistura, o fabricante diz que a partir do mês esse combustível fica comprometido, ou seja, já não tem as mesmas características, e então não é aconselhável voltar a utilizar. Se nós fizermos a mistura aqui só num litro, utilizamos metade, ou quase todo, e sobra um bocadinho. O desperdício vai ser muito menor. É interessante este frasco nesse aspecto. Além de ser seguro e não cometemos nenhuma margem de erro, também é compensatório porque evitamos desperdício. Exatamente, e para o nosso bolso também é melhor. Claro, claro que sim. Porque o combustível normal dentro de um reservatório destes dura um... Este é de 5 litros. Este é de 5 litros. Este dura uns tempos. Misturado com o óleo de mistura, o representante esquece só um mês e depois fica comprometido. Ou seja, arriscamos passado um mês, se metermos na motosserra ou na avançadora, pode começar a entupir, pode perder potência porque a gasolina está mais fraca. Daí este frasco é interessante nesse aspecto. E como é que vamos proceder então à mistura? Esse frasco que tu referiste temos à venda nas nossas lojas, não é? Sim, sim, sim. Na secção de jardim. Exatamente. Para não poder ver bem. Queres a ajuda? Sim, vemos só quando chegar ao nível do 1. Ok. Ou para eu abrandar. Já está? Está quase. Apenas mais um pouco. Já está. Já atingiu 1 litro. Ok. Exatamente. A seguir, vamos meter óleo a dois tempos. Atenção, não confundir óleo de motor. Tem que ser óleo para combustível a dois tempos. Isto é extremamente importante. Sim, sim. Não é um óleo de motor. Um óleo de motor pode ser um 1040, um 1030, um 530. E também é um erro frequente. Acontece muitas vezes. O cliente vai à secção de jardim e vê óleo para motor e pronto, para juntar óleo e motor. Exatamente. Associa que é tudo para a mesma situação e não é. Tem que ser óleo para motor a dois tempos. Aqui, olha. Óleo para motor a dois tempos. Sim, bem mencionado. Pode ter este formato. Pode ser nesta dose, que é uma dose que depois mais à frente também explico. Ok. Eu ia te perguntar precisamente se é deste tamanho e tem uma razão de ser, não é? Bem, explico-te já. Ok. Esta aqui é uma dose que vem indicada para 5 litros. Ou seja, tínhamos este gerricã com 5 litros e nós íamos meter esta dose para 5 litros. Mas muita atenção porque é a percentagem de 1 para 50. Ou seja, só para máquinas que tivessem de 1 para 50. Cá está. Temos novamente de ver o manual de instruções para sabermos se faz referência que era 1 para 50. E o óleo do próprio óleo. Vou dar aqui outro exemplo. Um óleo que nós também vendemos que tem um doseador que também é a mesma situação que temos aqui. Esta dose vai ser para 5 litros para uma percentagem de 1 para 50. Atenção. Não iria ser a medida certa para esta motosserra porque esta faz 1 para 40. 1 para 40. Por isso é que eu sugiro este reservatório. Podemos ter os frascos de óleo de misturar dois tempos, mas aqui vai ser sempre certa. Quer seja este frasco, este frasco e este. A medida ali vai ser certinha. Exatamente. Então vamos então fazer a mistura. Este é a dois tempos. Sim, sim. Eu vou utilizar este que já está estreado. Ok. Mas era precisamente a mesma situação. É só agora juntarmos então ali ao 1 para 40. Então colocamos até chegar ao 40 porque o modelo da nossa máquina é 1 para 40. 1 para 40. Agora não. Mais um bocadinho acima. Falta um pouco, não é? Sim. Está bom. Está bom. Ok, então. O combustível e óleo já estão no mesmo recipiente. Agora, muito importante é agitarmos bem. Agitarmos bem. Certificamos que o frasco está bem fechado também. Isso. É importante também. Certificamos que está bem agitado. Porquê? Porque o óleo, apesar de ser óleo de mistura dois tempos, demora um certo tempo a misturar-se com a gasolina. Então, se não agitarmos bem, corrermos o risco de só estarmos a despejar gasolina normal. Isto acontece muitas vezes. Nós fazemos uma mistura e não vamos meter na motosserra. A mistura está feita, vamos almoçar, quando viemos do almoço, é pá, vamos pegar agora na motosserra. Metemos a mistura com os valores corretos. Sim. A mistura está feita. Eu vou pegar agora e vou meter aqui a mistura da motosserra. É um erro crasso de não abanar aquilo. O óleo é muito mais denso e ele desce. E na realidade só estamos a meter gasolina, porque o óleo está cá em baixo. Portanto, sempre que... Porque não foi agitado. Exatamente. E teve algum tempo também a embalagem esteve parada. Exatamente. O óleo repousou cá em baixo. Não se mostrou. Exatamente. Muito importante agitar sempre. Porque cá está uma dica que é extremamente simples e que é fácil de evitar um erro para E faz muita diferença. Há máquinas que aparecem gripadas e os clientes dizem, mas eu fiz a mistura como deve ser. Qual é que era o depósito? Era um depósito de ciclitos. E o senhor agitou antes de colocar. Epá, isso é que não. Pois realmente só estava a meter gasolina, porque o óleo ficou todo depositado em baixo. Isto é muito importante de fazer. Agitar sempre antes de introduzir na máquina. Em primeiro pensamento ela tem a ideia que a máquina está variada, não é? Depois de ela gripar está mesmo variada. Pronto, dizer. Até aí não há nada a fazer. Isso é a pior coisa. Mas vamos chegar a esta fase que é que não queremos, podemos ter estas dicas em consideração que certamente irá evitar que isso aconteça. Isso. Se for um combustível bem feito, se respeitarmos o tempo de funcionamento das máquinas, elas irão durar eternamente. Irão precisar de peças de substituição, filtros, tubos... Claro, mas isso faz parte e é um funcionamento normal, claro. Nunca onde chegar ao principal há peça mais cara do aparelho que é o próprio motor. E que por vezes nem compensa a reparação, não é? A maior parte das vezes não compensa. O próprio material e depois a mão de obra não vai compensar o valor da máquina. Nessa situação é preferível adquirir o manual? Sim. Porque vai ter que se ratificar o motor, vai ter que se meter pistão, vai ter que se meter bielas, vai ser a mão de obra e vai ser um valor muito alto. Mas não é isso que nós queremos? Não é isso que nós queremos. Por isso é que estamos aqui hoje e que tu dá essas dicas. Tem muito importante a mistura, é muito importante. E depois haveríamos de meter na motosserra, mas deixamos isto para a parte final do programa para não estarmos já aqui a fazer fumo e depois eu demonstro como se faz. Está bem, voltamos no fim. Esta parte da mistura do combustível tanto serve para motosserra, como para a roçadora, para um corta-sebres, tudo o que seja motores a dois tempos. Só temos que nos certificar qual é que é a dose certa, ou seja, tudo o que seja agora motores a dois tempos, a apresentagem de um para 40, esta gasolina vai servir para todas. É muito importante isso. E o agitar o frasco antes de se meter o equipamento em funcionamento. Aplica-se a todas as máquinas. Sim, a todas as máquinas. A motosserra, a roçadora, a corta-sebres. Depois dela estar dentro da máquina, já não há o risco do óleo ficar em baixo, porque quando nós metemos a máquina em funcionamento, ela com o próprio movimento do trepidar do motor, ela vai se misturar novamente. Já não agarramos na máquina e estamos aqui a misturar. Ela mesmo que o óleo esteja em baixo, na parte mais baixa do depósito, quando metemos a trabalhar, com o próprio trabalhar do motor, a trepidação, ele vai se misturar novamente. Não corremos esse risco. Mas antes de meter na máquina, corremos. Portanto, misturar bem aqui, antes de ir para dentro da máquina. Ok. Outra situação que podemos fazer aqui, antes de metê-la a trabalhar, é aqui. Esta até está bem usada. E podemos aqui exemplificar como é que podemos substituir a corrente e a maneira certa de se meter aqui a corrente da motosserra. Essa também é uma situação que acontece com frequência, não é? Substituir. Sim, substituir. E mais na parte da limpeza, quando as motosserras vêm montadas, às vezes os utilizadores desmontam e depois para montar, montam a motosserra, ela cabe na mesma, só que fica virada ao contrário. Qual é que é o sintoma que vai acontecer? É, a motosserra vai trabalhar, vai estar em cima da madeira e não vai cortar. Vai fazer muito fumo e não vai cortar. Vão pensar que está sem fio já não. Está apenas mal colocada, não é? Não, não. Essa situação não é correto que não está afiada, está montada ao contrário. Ok. Ela entra da mesma maneira, só que ao invés de o dente de corte estar virado para a frente, está virado para trás e então não vai cortar nada. E já explico mais à frente. Aproveito para colocar aqui uma questão que surgiu do Luís Costa. e quando a máquina está parada durante algum tempo, o que devemos fazer em relação ao combustível? É a chamada hibernação, que posso já aproveitar para falar disso. Quando nós durante um mês temos a certeza que não vamos utilizar a máquina, o que é que devemos fazer? Tirar o combustível do depósito da motosserra ou da recessadora. Tudo o que estiver dentro do depósito do combustível tem que se tirar da motosserra do aparelho. Recomendas, de acordo com a tua experiência, se for um mês ou menos do que um mês? Imagina, estou a trabalhar hoje, para a semana vou trabalhar. Não tenho a necessidade... Não justifica, claro. Não tenho a necessidade de o tirar. Agora, se eu sei que vou estar parado mais de 15 dias e se calhar depois não vai ser certo, o ideal é retirar logo esse combustível. É retirar o combustível, metermos no recipiente e depois metermos a máquina a trabalhar até esgotar o combustível residual que lá está. Não há necessidade de tirarmos o óleo da corrente. Ou seja, como temos o reservatório do óleo e da corrente, não há necessidade. Esse pode lá ficar. Isso aí não há problema nenhum. Combustíveis é que têm que sair todos fora. Ok. Porque vai degradar os carbadores, os tubos e vai começar a criar impurezas e vai ser mau para a máquina. Claro. Vai danificar o aparelho. Pronto. Ok. Esta estativa aqui é operada. Eu tenho aqui o resto e esta serradura. Vou ter esta aqui. Tu vais fazer a demonstração de como colocar o retirar. Como colocar. Fazer a substituição no fundo. Exatamente. Ok. A situação que eu estava a dizer, se olhaste para a corrente, ela tem este aspecto. Ela tanto entra assim, como entra assim. Estavas a ver? Ok. Ela encaixa de todas as maneiras. O fato de ter este aspecto vai suscitar a dúvida que tu referiste. A dúvida daqui é que, para nós memorizarmos como isto entra, tens aqui esta parte aerodinâmica. Estavas a ver aqui? Que a gente chama a guia. E vamos decorar um animal, que é o tubarão. Ok. Estavas a memorizar o tubarão. Então, o tubarão, quando se está afastado da costa, a barbatana dele, a quilha, vai para a frente. Nunca vai na tua direção. E então tu deves pensar no tubarão que se está a afastar. Ou seja, quando nós introduzimos aqui a corrente... O que é que estás a ver aqui? O tubarão está a se afastar. Exatamente. Portanto, é a regra. É a regra. A regra do tubarão, pode-se chamar assim. É a regra. Eu decoro-se. Eu faço isto muito com os clientes, porque o tubarão, quando olham... Que é um exemplo. É um exemplo. Acaba por ser piada e é prática. E funciona, não é? Agora sim. Agora vamos meter o tubarão na nossa direção, que não é isso que nós queremos. Exatamente. É o tubarão a afastar. Claro. Ela vai entrar da mesma maneira. E vai encaixar. Ok. Pronto. Ela encaixa, montas totalmente. E tu não vês que ela está inserida ao contrário. E foi fácil. Foi fácil, sim. E o que é que está a acontecer agora aqui que está mal? O tubarão vem na tua direção. Pronto. Quando instalarmos uma corrente e se ela estiver a fazer muito fumo e não cortar, provavelmente poderão ter instalado a corrente ao contrário. Isso é um sinal de que a corrente não foi bem instalada. Sim. Mas é em um desejo. Uma distração e não pôr-se a corrente ao contrário. Esse sintoma também pode acontecer quando a corrente já está mesmo muito grasta. Uma distração ou mesmo o facto de não saber, não é? Sim, sim, sim. O facto de não saber. Agora ficam a saber. Com o exemplo do tubarão, certamente não se vai esquecer. Não se esqueça do tubarão. Pronto. Então, vamos então. Aproveito para fazer mais uma questão. Força. Pode reutilizar o combustível que foi retirado? Não convém. Não convém. Por isso é que o combustível que é retirado é mínimo. Ou seja, esse combustível depois pode ter outro tipo de aplicações que queiram dar, mas não nunca para alimentar a máquina. Porque vamos poupar um bocadinho de gasolina, de combustível, mas depois vamos correr o risco de danificar a máquina metendo-o outra vez. Ou seja, porque já não vai ter as mesmas características, só reutilizado no prazo de um mês. Ou seja, tira-se nos 15 dias. Se os outros 15 dias... Digamos que um mês é o tempo limite. O tempo limite de utilização recomendado pelos reparadores é um mês. A partir do mês já se corre o risco de causar entupimentos. Por isso, esse combustível que é retirado da máquina pode-se reutilizar se for no prazo de um mês. Se for mais de um mês, não aproveitar a guardá-lo porque ao meter dentro da máquina pode danificar. Não é um caso que danifica mesmo. Pode danificar. E não vamos estar a querer correr o risco por um mínimo de combustível aproveitado. Para colocar a corrente, como já viram, é o tubarão e depois temos aqui esta parte que está um bocado sujo. Temos aqui este pontinho que estás a ver aqui, que é o que vai encaixar neste orifício. O que é que isto vai fazer? É o que vai afinar aqui a corrente. Vai dar tensão à corrente ou mais esticada ou menos esticada. Ou seja, quando nós estamos a meter aqui agora a tampa, este pontinho vai ter que coincidir com este orifício. E poderia-se dar o caso, se não tivesse bem colocada a corrente, não coincidir o orifício? Com a corrente mal instalada, ele coincida mesmo. Esticas a corrente, simplesmente acontece aquela situação. Por isso é que tu há pouco que referiste que há a situação de haver fome em demasia, não é? Exatamente. Está ali a esforçar e não está a cortar nada. Mais uma questão. Luís Costa. Vocês fazem a manutenção das vossas máquinas Terwins em loja ou através de um parceiro? É a pessoa indicada para fazer esta questão. Tudo o que tem a ver com motorização que não inclua mexer dentro do motor, nós fazemos substituição de correntes, sabres, uma substituição de embreagem. Tudo o que implique, retificação de motores, coisas mais demoradas, isso sim, vai para um representante, sim. Ok. Agora, substituição de correntes, afinação, nós fazemos lá em loja. Digamos, tarefas mais simples. Sim. Que não demorem tempo. Pronto. Ora então, já cá colocamos. Agora, como é que vamos dar tensão à corrente? Apontamos aqui, esta porca, à mão, ou seja, não apertamos com as chaves, ela só está cá, segurar a tampa, e agora aqui, neste parafuso, que é o que vai afinar aqui a tensão da corrente. Ou mais ou menos. Neste caso, ela ainda não tem tensão ideal, ou seja, nós conseguimos fechar isto. Então, vamos dar mais um pouco de tensão. Mais um pouco. Uhum. Ou seja, até estar no ideal. Já está no ideal. Agora, é que nós vamos apertar a chave. Ok. O que é que acontece, se nós tentarmos aqui afinar com isto tudo apertado? Nós, ao afinarmos aqui com isto tudo apertado, vai moer este parafuso. Ou seja, isto é um parafuso muito fraco. Se ele estiver aqui apertado, não vai ter manobra para o parafuso rodar para trás e para a frente. Então, sempre que precisarmos dar uma afinação, aliviar sempre este, ou seja, aliviar, está solto, e depois afinamos aqui. Podemos apertar este? Para trás e para a frente. Ok. Quando tiver a tensão ideal, assim, apertamos. Este é outro pormenor que faz diferença. Faz, faz. Muitas peças danificadas são aqui os afinadores, por causa disto mesmo. Quando com a pressa está a cortar, quer dar aqui, ela dá um bocado de laça, vou aqui afinar isto e esquecem-se de desapartar. E acontece muitas vezes. Muitas vezes. É uma peça muito requerida em loja este afinador. Precisamente por isso. Exatamente. Porque não se teve esse cuidado que tu acabaste de afinar. É mais a pressa, o acabar o trabalho, as pessoas... Sim. Já chegaram ao fim, não é? Então querem... Exatamente. Ou melhor, pensam que chegaram ao fim, porque depois desta situação não chegaram na realidade. Pronto. Agora, temos aqui também esta segurança que as motosserras têm. Ou seja, ela assim roda. Assim bloqueia. E eu vou te explicar qual é a finalidade... Eu ia te perguntar. Exatamente. Porquê? Assim. Porque... Ela está a rodar, não é? E por algum azar, ela ressalta. Qual é a nossa tendência? Exatamente. Em colher-nos. Por isso é que ela vai bater, vai aleijar. Mas o estrago vai ser muito menor, parado, do que se ela estiver a correr. E rapidamente bloqueamos a máquina. Em segundo. É questão de segundos. Ela estamos a trabalhar, ela ressalta, ela vem para nós e para imediatamente. Eu não faço agora para não estarmos já a encher isto aqui de fumo. Mas é a finalidade deste sistema, é mesmo esse. Portanto, é uma coisa... Este sistema, às vezes, avaria-se e há pessoas que o anulam. Não aconselho a fazer isso. Não aconselho. Se este sistema se avariar, é uma segurança que nós temos. Claro. Ou seja, corremos o risco de nos aleijarmos mesmo a sério. Portanto, este sistema deve estar sempre funcional. Antes de operarmos a máquina, verificarmos se este sistema tem operacional. Aí já nem tem a ver com o funcionamento da máquina, mas sim com a nossa segurança. Sim, sim, sim. Olha, uma questão que surgiu ligada à tensão que tu falaste há pouco da corrente. Quando se aperta a tensão, mas a corrente continua com folga, podemos fazer alguma coisa ou tem que ir para reparação? Se a corrente continua com folga e está no máximo, é porque a corrente já está demasiado laça. Ou seja, já atingiu o seu prazo máximo de vida. Porque... E percebemos isso pelo exemplo tu deste há pouco. Sim. Quando apertamos a corrente, não é? Certo. Apertamos. Damos a afinação. O afinador já não dá mais e a corrente que está a laça já atingiu o prazo máximo de vida. Ou seja, tem que se proceder à substituição. Essa corrente nem sequer é afiável. Porque as correntes podem ser afiáveis, mas nesse caso já não tem os elvos... Já não se conhece a hipótese porque chegou ao fim da sua vida. Não, os elvos alargaram tanto que já não tem afinação possível. Ok. Nesse caso é mesmo comprar uma serra nova. Qual é o ideal de tensão da corrente? O ideal é que nós possamos... No manual diz mesmo os milímetros. Mas o ideal é que nós conseguimos puxar e venha esta parte do dentro, o dentro de dentro seja visível. É puxarmos com o dedo, é puxarmos, não é preciso estarmos aqui a medir com uma régua. Puxamos... Sim, e é bem mais simples assim. É mais simples e deve ter sempre uma boa tensão. Porquê? Porque se ela tiver muito laça, o que vai acontecer? A corrente vai transitar fora aqui do sabre e vai danificar aqui o sabre. E o sabre danificado vai fazer uma má lubrificação de corrente. Porque basicamente o óleo é injetado por aqui, percorre este caminho todo do sabre e é o que vai lubrificar a corrente. Um problema deriva de outro problema. Exatamente. Outra coisa, que também para se poupar utilizam vários tipos de óleos para lubrificar a corrente, mas eu aconselho sempre a utilizarem óleos de lubrificação para a corrente. Porquê? Porque isto tem muitas rotações por segundo. Isto roda uma velocidade muito grande. Isso é um cuidado de manutenção da máquina. Sim, e vai dar durabilidade à lâmina também. Se há pessoas para pouparem, mete aqui mesmo o óleo do carro, que também dá, mete o óleo queimado... É um erro. É um erro. Vão estragar a bomba do óleo e não vão estar a lubrificar nada. Porque o óleo de corrente tem características para se conseguir agarrar, para não ser expelido logo com a rotação da máquina e se metemos um óleo mais fino, um óleo inadequado, ele suja tudo, mas não vai estar realmente a lubrificar a corrente. Estamos a poupar, de um lado estamos a aproveitar um óleo queimado para limpar o lixo, metemos aqui, mas depois estragamos, danificamos aqui uma corrente e danificamos ali uma bomba do óleo. E acaba de ser mais caro. Isso sim, muito mais caro. Não é compensatório de todo. E o óleo de corrente também pode ser de muitas marcas. Tem é que dizer óleo para correntes. Não confundir com o óleo para dois tempos. Ler sempre o rótulo. As embalagens são idênticas, mas um é óleo para fazer mistura de combustível e este é óleo para lubrificar a corrente. Se realmente são idênticas, mas tem a diferença na descrição. Nesta marca. Pode mostrar para se ver bem. Mas convém sempre ler, porque há óleos para correntes, há óleos para motores a dois tempos, há óleos para quatro tempos, há óleos hidráulicos. Ler muito bem o rótulo. Essa informação, como tu estavas a referir, difere de marca para marca também, não é? Sim, sim. Cada embalagem tem a sua designação. Exatamente. Por isso, convém sempre lermos o rótulo. Se é o óleo ideal que nós estamos a adicionar ao combustível, se estamos aqui a meter no reservatório da corrente. É ter muita atenção. Ler bem os rótulos. Olha, motosserras ainda, quais são os cuidados que se pode ter na hibernação? Então. Explica o que é que significa. Hibernação. Hibernação, por exemplo, nós utilizamos a motosserra numa época de inverno. Tivemos lá uns cunheiros que apanhamos e vamos cortá-los para meter no recuperador. Utilizamos a motosserra. E sabemos que naquele ano já não vamos utilizar mais. O que é que nós fazemos? Retiramos o sabre fora, limpamos esta serradura toda. Se tiver um compressor, é o ideal. Se não tiver o compressor, uma trincha. Combustível. Deita-se fora o combustível. Exatamente. Mete a moto a trabalhar até esgotar o combustível. O óleo de corrente não há necessidade de estar a retirar de um ano para o outro. O óleo de corrente pode cá ficar. Ok. O combustível retiramos, o óleo pode ficar. O óleo pode ficar. Depois fazemos a limpeza. Exatamente. E depois podemos guardar a motosserra que não vai haver problema nenhum. limpa, sem combustível no depósito e poderíamos também assoprar aqui o filtro do ar. Então quando nos referimos a hibernação neste tipo de máquina é precisamente o que tu explicaste. Ou seja, temos estes cuidados e depois vamos guardar a máquina quando achamos que já não vamos trabalhar com ela durante algum tempo. Exatamente. E esta parte aqui da manutenção do filtro não é só para fazer a hibernação. Esta convém ser consoante o uso da máquina. Se utilizarmos a máquina de dois ou três depósitos de gasolina é a altura ideal de se limpar o... Dois a três depósitos? Dois a três depósitos. Há que eu prolongo mais um bocadinho mas dois a três depósitos que é o... É o... Pode ser a serradura que acumula aqui neste filtro do ar. Também convém ser limpo. Está a ver? Este já apresenta aqui alguma sujidade. Podemos o retirar, limpar e voltar cá a meter. Ou então, se tivermos a operar no meio do mato, se tivermos... É... Tirar esta serradura. Vamos passar um patroa. Outra dica que também é simples de fazer, não? Sim, sim. O filtro mal limpo. Os sintomas que a máquina começa a ter. Começa a ficar muito fraca. Ou seja, acelera-se e ela cria ali um poço. Acelera-se e ela não responde logo. Ou seja, o ar não está a entrar na quantidade suficiente e a combustão fica mais fraca. Quando perde a força é sinal que devemos mudar o filtro? Pode ser. Pode ser um sintoma. Pode ser aqui um filtro que está sujo. Mas também, como é uma coisa fácil de fazer, podemos logo detectar. Limpamos. Se ela trabalhar normal, era dali que era o problema. Os filtros aqui do ar das motosserras e das roçadoras estão sempre em sítios acessíveis. E estão junto deste tipo de máquinas. Sim, sim, sim. É fácil de encontrar. Pronto. Agora, isto aqui da motosserra, já falamos do combustível, já falamos da motosserra. Exatamente, sim. Um dos problemas que acontecem muito, também pode ser a gripagem do motor, sim, por combustível estar fraco. E, muitas vezes, transmissão moída, a transmissão ali embaixo na cabeça, tem o vejo de transmissão moe, por falta também, às vezes, de alguma manutenção. Outra característica também que acontece nas roçadoras é aqui a embreagem. A embreagem, que se situa nesta parte, a embreagem costuma também variar algumas vezes porque também é uma peça de desgaste, ou por avaria ou por desgaste. Então, principais cuidados é que devemos ter e tudo o que seja fácil de fazer, ou seja, não requer muita atenção que a gente rapidamente consiga solucionar. O combustível é, lemos o manual, ver a porcentagem que ele leva. É regra base, aplica-se a todas as máquinas. Sempre. Esta também utiliza 1 para 40. Este combustível que deu para aquela motosserra irá servir para esta. Porque no manual, como tu referiste há pouco, vem a indicação que é 1 para 40. 1 para 40. Podia ser uma máquina mais fraca e poder só levar 1 para 25. Que também existe, não é? Existe, sim. E é comercializada. Exatamente. Pronto. Neste caso aqui, a manutenção igual à da motosserra é os tais filtros dar. Neste caso, como eu tinha dito, acessível. Desenroscamos. Desenroscamos. Desenroscamos ao cadê dele. É só para poder ver melhor. E procedemos à sua limpeza. Podemos eu retirar, limpar cá fora ou aqui dentro. Ok. Sempre que tivermos esta parte aberta, atenção para... Esta como é uma máquina nova, não tem nada. Sim, sim. Não mostra sujidade. E, para colocar outra vez, a mesma coisa. Esta é uma tarefa que é extremamente simples essa, não é? Sim, sim, sim. É simples e devemos fazer... E eficaz. E eficaz. Eu aconselho sempre de 2 a 3 depósitos e limpar o filtro. No caso da roçadora, não suja tão como a motosserra porque na serradura nunca vem para aqui. Uma motosserra trabalha com muita serradura, aloja mais ali aquela serradura perto da lâmina. Essa situação já não acontece com a roçadora. Sim, mas há de acontecer como um filtro de ar aspira o ar. Há de sempre haver algumas palhas que existem no ar. Parece a mesma função do filtro, não é? Exatamente, é filtrar. Pronto. É a questão do filtro. Aqui, na roçadora, também a tal intervenção que a maior parte dos utilizadores não sabem, que é este parafuso que está aqui. Pode ser retirado. Sim. E para? Para fazer a manutenção com massa porque tem os carretos lá dentro. O que é que acontece quando isto varia? A máquina está a trabalhar, mas o disco não roda. Porque isto tem vários carretos aqui. Se não forem lubrificados com massa, a massa começa a ficar líquida e o carrete começa a trabalhar em seco. Portanto, esta manutenção é muito importante. Também temos à venda, são estas embalagens. Tem este formato de folo porque o orifício é muito estreito. Exatamente. E então nós... Esse formato é propositado. Exatamente. E injetamos a massa lá para dentro. Quando a massa começar aqui a aparecer, é voltar outra vez a apertar. É um parafuso de sexta vaga. É massa de lubrificação. É massa de lubrificação. Para este tipo de máquina. Exatamente. Ok. O formato das embalagens costuma ser sempre este. Uma questão que surgiu. O motor pode funcionar continuamente ou recomenda um pausa para arrefecimento? Exatamente. Isso é uma questão boa porque depende das condições atmosféricas. Se estivermos a utilizar uma motosserra no inverno, o tempo de uso pode-se prolongar mais um pouco porque, como eu já tinha dito, o arrefecimento é feito. Exatamente. Quer pela própria lubrificação do combustível, que faz algum arrefecimento, ou pelo ar. Então a mesma situação aplica-se na motosserra como para as roçadoras? Exatamente. Porque são motores refrigerados-ar e então as condições atmosféricas também que incutem alguma coisa. Sim, vai influenciar. Sim, sim. No tempo de utilização. Então, sim. Se estivermos a trabalhar num dia de inverno com temperaturas... Mais baixas. Mais baixas, podemos utilizar a mota um depósito, dois depósitos. Mas nós sentimos logo se a máquina está aquecendo muito ou não pela proximidade das mãos. As mãos começam lá, sentimos o calor em mainar da máquina e das roçadoras, como andamos a trabalhar com elas, também sentimos aqui o motor ao pé de nós. Quando o calor começa a ser excessivo, é a altura de parar. É um sinal em que devemos parar. Exato. E para a própria fadiga do corpo também não convém andar muito tempo seguido. É importante percebermos esses sinais e estarmos atentos a essas situações porque assim conseguimos resolver muitos problemas. Sim, sim, sim. Exato. 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 E como não há uma máquina profissional, é uma máquina para fazer, tem o seu tempo de trabalho. Um, dois depósitos numa roçadora, um, dois depósitos numa motosserra. Não estar a trabalhar horas a fio com este tipo de equipamentos porque isto é um equipamento de bricolagem. é mau para a máquina e para nós também, também temos que ter o nosso tempo de depósito. Outra coisa importante aqui nas roçadoras é este resguardo. Porquê? Porque quando se danifica deve-se sempre substituir. Porquê? Porque... Ora, eu até vou tirar aqui... Olha, entretanto faço aqui uma questão que surgiu. A manutenção da massa é de quanto em quanto tempo? Tem a ver com as horas de trabalho. Tem a ver com horas de trabalho. Ou seja, se nós trabalharmos 20 minutos hoje, 20 minutos para o mês que vem, que é quem tiver um jardim que é para parar os cantos, se for este tempo, dia no ano. Se for... Se fizemos a situação de 20 minutos de cada utilização? Sim, sim. A massa dura um ano? Provavelmente dura um ano. Claro que isto é isto, não é muito conclusivo, não é? Sim, sim, sim. É só uma estimativa. Mas para nós sabermos se está bem lubrificado ou não, é só abrirmos este parafuso, este parafuso que eu tinha tido, este sexto vado, abrimos este parafuso e vemos se a massa não estiver aqui no topo, é só injetar massa lá para dentro. O tempo... Então, na dúvida, fazemos essa operação? Na dúvida, metemos a massa. Não é um simples parafuso e acertamos é como ver o nível do óleo do carro. Não prejudica se for em demasiado? Em excesso, não. Prejudica se não tiver massa, se for em excesso. Exato, exato. Tanto que nunca vais meter em excesso porque esta embalagem não faz essa pressão que tu injetes para lá demasiado a massa. Tudo o que tiver em excesso, ela espela. Então, tens que apertar. O que é bom? É bom, é bom. Então, vamos aqui retirar aqui e meter uma bobina. Rui, aproveito para dizer que isto é uma porta de rosca esquerda. Ok. Ou seja, se fizermos para apertar é que desapartamos ou apertar é como se estivéssemos a desapartar. Chamada a porta de rosca esquerda. Muitas vezes há muita dificuldade. É, é pá, isto nunca mais está daqui porque... É o contrário do que costumamos fazer, não é? Exatamente. Neste tipo de equipamentos utiliza muito esta rosca esquerda. Olha o que faz. E agora vamos colocar aqui uma bobina. Olha, uma questão que surgiu ainda relacionada com a massa. Que tipo de massa leva? Portanto, tu explicares que é lubrificante, não é? Sim, sim, sim. É uma massa consistente, uma massa para carretos. Sim. Dizias que a finalidade é lubrificar o motor, não é? É lubrificar, sim, sim, sim. Tu recomendaste essa que tens medicada? Essa que nós vendemos e tem o formato da embalagem MMS. Mas uma massa consistente serve perfeitamente. Mas não há problema se for outra que seja colocada. Não, mas... É exato fácil de aplicação porque tem mesmo o formato da embalagem para se poder fazer essa aplicação facilmente. Exatamente. na mesma zona do jardim. É dos consumíveis de jardim. Pronto. Eu vou ter... Estava até eu a dizer aqui a importância desta peça aqui. Isto é para calibrar aqui a saída aqui dos... E a função desta peça aqui vai ser uma lâmina que vai cortar o excedente do fio. Ou seja, este fio vai ficar com o comprimento deste fio. Ou seja, é como se tivesse a calibrar uma roda. O trabalhar da roçadora vai ser certo. Se um fio tivesse mais curto que o outro, ela começa a trepidar cada vez mais. Ou seja, vai ser desconfortável para nós e vai fazer mal à máquina. E isso conseguimos aperceber-nos, não é? Sim. Não tanto com... Pela torpidação, como referiste? Com o nylon. Com o nylon vamos nos aperceber muito. O que vai acontecer muito é com um disco mal instalado. Ok. Se nós instalamos um disco e a roçadora começa a abandonar por todo lado, atenção, o disco está mal instalado. Ok. Só antes de avançar a gente tem que ter uma questão para não fugirmos do tema relacionado ainda com a massa. Uma Lítica EP2 serve? Uma Lítica? Sim. Eu não faço ideia que seja, mas como surgiu... Eu não estou a reconhecer. É relacionado com a massa, como falámos há pouco. Ah, sim, sim. Uma Lítica EP2 serve? Não sei, não sei que tipo de... Ok. Se nos quiser voltar a fazer a pergunta, aproveito que o Rui esclarece e vamos ter a oportunidade de o fazer. Ok. Pronto. Então, o que eu estava a te explicar é que se esta peça se danificar, é muito importante repou-la. Porque não vai ter aqui esta tal lâmina quando bate para calibrar aqui os fios. Ok. Ela está aqui protegida porque ela é até afiada. A finalidade é mesmo. A rotação da máquina ela bate aqui e vai decalibrar os... Sim. É afiada propositadamente. É mesmo isso. Há utilizadores que utilizam bobinos sem mesmo este resguardo, é perigoso para eles e não vão estar a calibrar aqui o fio. Ou seja, a esperança da média de uma transmissão vai ser bem menor. Porque ela vai trepidar muito porque não está calibrada. Portanto, esta peça é fundamental também para termos aqui o fio calibrado. E até para o próprio nosso desempenho. Já não fazemos tanto esforço a segurar a máquina. Ok. Como isto é de rosca esquerda, outra vez. Novamente a mesma situação. Exato. Sai. E agora vamos meter o disco. Como introduzir o disco? Este passo também é importante, não é? É. A introdução do disco. Este encaixe tem que ficar certo. Ok. Ou seja, ele tem esta cavidade. Pode ver. Esta cavidade tem que ficar certa. Não pode ficar assim. E a indicação das setas que estão aí? Da rotação. Exatamente. Conseguimos perceber que esta parte é para cima, não é? Exatamente. Pronto. Tem que ir o disco. Tem que ir esta peça que é o que vai por cima do disco. Cá está. O aperto ao contrário, não é? Exatamente. A bobina tínhamos apertado à mão. Ou, no caso, aqui do disco. Já não dá para fazer. Não. Tem que ser apertado à chave. Claro. Até por uma questão de segurança. Sim, sim, sim. Não podemos arriscar. E agora, o que é que, às vezes, acontece para ele ficar bem instalado? Nesta parte de estar de desencaixar tudo, o disco pode sair daquele tal encaixe. Aí é que devemos certificar se ele está mesmo bem encaixado. Porque, ao apertarmos, ele vai permitir erro. Se não estiver bem encaixado, ao apertarmos, se ele estiver de lado, ele vai permitir o erro. E, ao permitir o erro, ela vai trepitar por todo lado. Ok. Também surgem muitas dúvidas relacionadas com o disco, não é? Sim. Quando uma máquina... Neste caso, se ele estivesse mal instalado, é tirar e voltar a metê-lo novamente. O que pode acontecer é, a tarde de utilizar um disco, aproximar-se mais de um obstáculo e ele ficar machucado, isso também se reflete no desempenho. E quando essa situação acontece, tu recomendas que seja substituído o disco? Sim. Porque depois, para estar a poupar num disco novo, vai estar a estragar a transmissão toda. É a mesma situação. Essa regra também se aplica a todas as máquinas. Aqui no desgaste da embreagem, que costuma acontecer, trata-se por... Quando nós estamos a intervir no terreno, nós devemos poupar a máquina quando recuamos, ou seja, vem a relentir para trás com pouca rotação e quando avançamos para o obstáculo nós queremos cortar, ou seja, mato, ou seja, silvas, devemos ir numa rotação máxima. Ou seja, não nos devemos preocupar na poupança do combustível. Para trás descansamos... Para trás mais lento e para a frente mais rápido. Por quê? O que é que vai acontecer? A embreagem, se formos numa baixa rotação, vai-se enrolar aqui as ervas todas e a embreagem vai ficar ali a patinar. Isso é que vai fazer o desgaste excessivo na embreagem e elas vão acabar por se gastar ou serem substituídas precocemente. Porque em vez da máquina estar a cortar com muita força, ela está ali a moer, enrola-se e tudo, ela faz um esforço, o motor está a rodar e a embreagem está ali a patinar, a queimar, a queimar, a queimar. E na realidade não está a fazer a sua função. Não, não. Estamos a querer, lá está, estamos a querer poupar no combustível como aos casos. Vou andar mais devagarinho e poupar no combustível. Não. Devemos avançar em velocidade bem acelerada para derrubarmos logo o obstáculo para cortar porque se formos devagar o obstáculo vai-se entrelaçar aqui no disco, a prestação não vai ser a mesma, em vez de cortar vai amachucar e se o disco entrar em rotação vai fazer um corte perfeito. Por isso é que tem que ser sempre entrado em rotação. A embreagem muitas vezes desgasta-se por a máquina não ser empregues com a rotação devida. Vão muito devagar e por isso é que é esse desgaste também excessivo na embreagem. A embreagem que fica nos automóveis pode ser… Exato. Pode ser também ficado numa ressecadora. Exato. Ok. Mais uma questão. Como se substitui o fio quando acaba? Ok. Vamos lá. Uma pergunta. Ou seja, as bobinas quando se substituem têm que ser repostas sempre no sentido horário. dos ponteiros do relógio. Exatamente. Ou seja, da esquerda para a direita. Este momento estás a abrir a bobina. Exatamente. Pronto. Como podes verificar aqui… Neste caso… Neste caso, como estamos a vê-la ao contrário, tens mesmo a própria indicação como tu deves enrolar. Exemplificar… Cadê? Peço só que mostre aqui pela câmera, só para se me dê a ver o que tu… Ou seja, tem mesmo a seta… Ou seja… Eu até vou desbobinar esta para te mostrar… Isso serve para exemplificar como se tivesse chegado ao fim, não é? Chegou ao fim. Compramos a recarga. Não é preciso comprarmos uma bobina toda. Já mencionaste. Isto é uma recarga, então? Exatamente. Isto é uma recarga. Tenho sempre atenção aos milímetros que é suportado pela bobina. Tem os tamanhos diferentes, não é? Exatamente. Tem cores diferentes. Quer explicar as cores, já que estamos a falar? Muitas vezes as cores têm a ver com o formato do próprio fio. Portanto, há o formato redondo, há o quadrado, há em estrela… Neste caso, aqui nas embalagens da Sterwings, é esta imagem que nós vimos aqui, não é? É. Esta é uma estrela, como acabaste de dizer… Exatamente. Aquilo já é um formato redondo. Exatamente. Ou seja, é o… E a cor ajuda a diferenciar precisamente esse formato? Nas Sterwings. Ok. Mas em outras marcas pode ser só estética. Ok. Em outras marcas temos de ter a intenção, então, ao formato… Exatamente. Nas Sterwings são diferenciados pelas cores das bobinas. E então… Como é que aqui… A gente domina… Pronto. O fio acabou. Como é que vamos irregular? Achamos, mais ou menos, o meio do fio… Certo. E dois… Três metros… Três metros de fio… Prendemos aqui ao centro… Neste caso, este até passa por aqui… Portanto, achamos o meio e prendemos o meio… Mais ou menos… Exatamente. Exatamente. E depois vamos então enrolar-los no sentido do ponteiro do poche. Ok. À direita. É simples de fazer? Sim. Achas que estás a modificar? Para mim parece-me da forma como tu fizeres parece-me que é simples. É fácil, é fácil. Ou podem ter dificuldades nas primeiras vezes que façam, mas depois é natural. Claro. Ou seja, um em cada pista. Prendemos e os ao meio, mas cada metade vai para a sua pista. Exatamente. Neste caso tem duas pistas, vai um para cada pista. Tem um separador no meio. Exatamente. Enrolar-nos. Também há muitas dúvidas que surgem em relação ao Bob Infuse. Sim, sim. Muitos clientes quando se acaba a recarga vêm-me sempre perguntar como… E a principal dúvida é precisamente esta, não é? O sentido em que eles são enrolados, sim. O sentido e depois há dúvida se corta duas pontas, vai uma para cada lado… E já não fica certo, não é? Não, pode ficar certo. Só que não é cómodo. O mais fácil é, ao meio é o prende e vai uma ponta para cada lado. É porque tu viste a facilidade e vamos enrolando sempre os dois aqui ao mesmo tempo. Exatamente. Ok. Agora, um passo para este orifício. Gosto. Foi este. Aí, enquanto colocas aproveito… Também já temos… o nosso tempo já está quase a chegar ao fim. Cuidares na hibernação para… Por favor. A mesma da motocicleta. A mesma situação da motocicleta. Só não temos a preocupação… Eu ia dizer que só… ia falar do óleo, mas a roçadora não tem o óleo de lubrificação do colete e, em todo o caso, também não fazia sentir estar a tirar. Ok. Ou seja, é idêntico… São os mesmos cuidados em relação à motocicleta. É. E tu não trazeste o cortacebes porque… Porquê? Não… Pronto. Aqui a única coisa que… Há uma razão de ser, não é, Bruno, tens trazido. Sim. Não valia a pena estarmos aqui a pegar no aparelho porque a lubrificação que a gente deve fazer muito é no pente. Ou seja, com um spray de silicone, estamos a falar naquele garfo da frente… Todas as dicas que tu nos transmitiste servem também para ser aplicadas nos cortacebes. O combustível é o mais importante, o cuidado… Mas também existe elétrico, não é? Sim, sim. O elétrico também, a manutenção também é essa… Aplica-se às duas, quer seja combustível ou elétrico… Sim, sim. Uma lubrificação com um spray de silicone para o… pronto, para não oxidar. Porque se nós guardamos essa máquina de um mês para o outro, ela começa logo a oxidar. Por causa dos ácidos das plantas, aquele ácido começa logo a correr e oxidar. Exatamente. Se nós lubrificarmos com um spray de silicone, estará pronto a utilizar e mesmo a suavidade das lâminas vai ser muito melhor. No fundo, todas as dicas que nos estás aqui a transmitir, aplicam-se aos três… Aos três tipos de máquinas. Sim, sim, sim. O importante, é o que o meu já tinha dito, é o principal e o importante é mesmo o combustível. O combustível é que é muito importante. Então, vamos então fazer aquele teste do arranque. Podes ir explicando, o que estás a fazer aqui é para também… Ótimo. Então, pronto. Agitamos o frasco e agora vamos… …mater o combustível. Ou seja, esta é a parte do combustível. Podes ir do combustível. Já está. Outra coisa que também devemos fazer, se tivermos a encher a máquina de combustível, enchermos combustível aqui, só vamos meter a trabalhar três metros a seguir. Sensivelmente. Uma regra de segurança, então? Sim, porque pode haver detritos, a gasolina ter ido para o chão, pode haver aqui uns gases, e então, se houver aqui uma falha aqui no sistema de ignição, pode-se soltar uma faísca e então vai incendiar. Ou seja, o combustível pode sempre cair um bocadinho de combustível no chão, botar aqui os gases. Isso aí nos apercebemos, não é? Exatamente. A testamos aqui e metemos a trabalhar noutro sítio. E agora, vamos aqui ao óleo de covente. Esse é o óleo? É o óleo de covente. É o óleo de covente. É o óleo de covente. Já metemos aqui o óleo de covente. Deixa-me só informar, portanto, a demonstração que tu vais fazer vai fazer algum barulho, não é? Sim. Pronto. Só para alertar a quem nos está a ver e está a preparar. Para fazer algum barulho. Mas é necessário realmente para vermos o que tu tivesse a explicar, não é? Sim, para demonstrar aqui como é que se põe um motor de dois tempos a trabalhar. Esta explicação tanto vai servir para a motocerra, como para a roçadora, como o corta-septes a gasolina. Exatamente. Cá está. Todas as dicas que tu explicaste, aplica-se às três máquinas. Tudo máquinas que tenham motores a dois tempos. Exato. Pois é, é importante que sejam dois tempos. Já tem, neste caso, já tem a gasolina e tem o óleo. Se fosse no caso da roçadora, eliminávamos o óleo e já tinha a gasolina. Injetamos nesta bolinha. Vem no manual de estações. Injeta-se. Lá diz sete vezes, pode ser dez, doze. Uma vez, sete vezes. É até sentirmos aqui alguma pressão. Já sentimos aqui uma pressão. Já assagramos aqui o circuito combustível. Ou seja, algum combustível já está no carburador. Aportares sete vezes, consegues perceber que... Exatamente. Não quer dizer que sejam sete vezes mesmo. Sim, não tem que ser exatamente. Pelo menos sete vezes. Posição no ON. Ou seja, este tem um interruptor que está na posição ON ou OFF. Posição ON. Há interruptores que ficam presos no ON e só se desligam e voltam outra vez ao iniciar. Mas não há o este caso. Neste caso somos nós que comandamos. Nós que comandamos. Pronto, ok. Puxamos aqui o ar. Certo. A patilha do ar. Esta patilha do ar só vai ser puxada no início da marcha da máquina. E nunca insistir mais que quatro vezes a puxarmos aqui. O que é que vai acontecer? Vamos encharcar a motosserra. Porque está a entrar combustível. Temos a fonte de ignição que é a vela. Mas o oxigênio está muito reduzido. Porque nós a puxarmos isto... Mais do que quatro vezes? Mais quatro vezes com o ar puxado. Ok. Ou seja, eu agora vou puxar. Vou puxar aqui a plia. Se der sinal de querer arrancar, não vou insistir mais com ela da parte puxada para fora. Vou empurrá-la para dentro e vou insistir sim com ela para dentro. Se ela não pegar, posso insistir com a patilha do ar empurrada para dentro. Nunca insistir mais de quatro vezes com ela puxada para fora. Porque vai estar a tapar a entrada de ar e então vai encharcar. Vai entrar muita gasolina e a faísca não é o suficiente para a gasolina porque o ar é muito pouco. Ou seja, isso chama-se encharcar a vela. Ok. Pronto. E o que é comum também acontecer, não é? Sim, é comum acontecer. Mas também há solução para isso. Todos os estúdios destes aqui são situações que acontecem com frequência. O utilizador normal com experiência ou sem experiência. Atenção, isto muitas vezes também acontece. Claro que sim. O utilizador com experiência pode haver, as motosserras podem encharcar. Ou por uma vela danificada ou por demasiado óleo no combustível. Pode às vezes as velas encharcarem. Isso é retirarmos a vela, limparmos ou substituirmos, voltarmos a meter a vela e tentarmos novamente. Bem, esta é agora aquela parte que isto vai fazer muito barulho. É a parte do barulhento. Ou seja, eu aqui não vou meter as proteções dos ouvidos. Sim, também é por muito tempo, exatamente. E quem opera muito com... Para percebermos o que tu explicaste. Ok. Ora bem. Queres virar aqui para a câmera? Ok. Não vai. Está pronto. Está tudo a funcionar. Este caso até pegou com o ar fechado, ela pegou logo à primeira. Porque, sim, também já estava, já tinha estado a trabalhar antes de chegar aqui. Porque, normalmente, ela não pega à primeira. Ela tem que puxar uma, duas vezes e nunca insistir mais que a... É porque agora pegou a pouco do ensaiar e não pegou a primeira agora. Agora aconteceu. Sim, sim. Há bocado, quando estivemos aqui a ensaiar, ela demorou a pegar. É mesmo assim, o equipamento está frio e então ela tem a dificuldade em pegar. Não insistir mais de quatro vezes com o ar fechado. Ok. É para não encharcarmos aquela. É uma regra dura. É. Rui, resta-me agradecer. Queres dizer alguma coisa que tenho ficado por dizer? Já sabemos ter todos os cuidados. Quem quiser... Uma intenção importante. Ler o manual de instruções. Sim, sim, sim. E se alguma dúvida que depois apareça, podem sempre ir à loja da Almada com equipamento. Eu estarei lá para dar... Que é onde tu te encontras e estás disponível para responder. Sim, sim. Alguma dúvida que agora surja, podem aparecer, podem levar o equipamento. Se for da marca da casa, Sterwings ou Dexer, ainda é mais preciso o diagnóstico. Mas alguma dúvida que surja, algum aconselhamento técnico, podem-se dirigir à loja da Almada. Estou ao dispor. Obrigado, Rui. Uma vez mais das tuas informações, certamente ajudam a tornar e a prolongar o tempo de vida das nossas máquinas. Sim, sim, sim. Obrigado. Nada, não tens que... O que aconteceu é que esteve a assistir também o nosso muito obrigado. Chegamos ao fim do segundo dia dos dias de jardim. Amanhã estamos de volta com mais becoalas, novamente o repercafé, workshops, demonstrações de produto e momentos eu faço. Fique na nossa companhia, fique a acompanhar os dias de jardim. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.